Eu tenho uma vida muito corrida, uma vida bem ativa, e eu comecei a perceber que eu estava deixando passar muitas coisas da minha vida, por exemplo, eu percebi que eu estava perdendo muito contato com a natureza, esse outro lado da vida. Eu venho lendo há muito tempo livro de física quântica, livro de auto-ajuda, e foi aí que eu comecei a meditação. Sempre fui bem exclusiva, sempre tive pavio curto, mas aí quando entrei no rugby e na academia, deu uma acalmada. Faz mais de sete meses que eu venho meditando, todos os dias, de segunda a segunda. Passo 20 minutos de meditação. Seis horas, seis e dez, eu estou saindo do trabalho, e aí eu vou para o rugby. Quando eu não tenho treino de rugby, eu vou para a academia fazer aula de dança. O primeiro é a zumba, né? Sempre começa com zumba, aí depois chibã e fit dance. Eu já treino há muito tempo na Smart Fit, treino todos os dias, e depois que eu comecei a meditação, eu percebi que a minha vida mudou bastante. Eu passei a enxergar o mundo, as pessoas, a vida de uma outra maneira. O esporte, a academia e a dança é meu válvulo de escape, né? Então, quando eu não venho, é aquele vazio no peito, me parece que está faltando alguma coisa no corpo.